Mas vamos lá, peraí... Ai, vida... Pera, não consigo falar isso, cara. Quando eu era menor, eu lembro de ver meu pai e meu padrasto tocando violão em alguns momentos, e eu sempre achei muito bonito, sabe? E em algum momento eu tive interesse, eles me ensinaram uma ou duas notas, só que depois eu acabei procurando na internet. Lá pelos meus 14 anos eu fui ter uma banda de rock no colégio, e ao mesmo tempo nessa banda de rock era no colégio militar. Eu participei da banda do colégio militar. Aí lá eu fui aprender mais teoria musical, toquei alguns instrumentos de sopro, toquei até percussão na banda já. A partir daí eu tava completamente apaixonado por música já, porque eu ouvi os álbuns do Pink Floyd e ficava maravilhado. Quando eu fiz mais ou menos 15 anos, tive contato com rap, acabei conhecendo Racionais, que um amigo meu me mostrou, e eu fiquei encantado de novo, tipo, meio que explodiu minha cabeça, porque abriram-se novas possibilidades, e de novo, abrindo mais possibilidades, eu conheci Costa Gold depois. Já me levou pra outro caminho, expandindo minha cabeça, pra ver que, tipo, eu poderia fazer muito mais coisas do que... O rap também era muito mais coisa do que eu tava pensando e etc. Até que mais ou menos lá pelos meus 16... É, lá pelos meus 16 que eu conheci os rappers de Soundcloud, que estavam fazendo sad song e tal, eles misturavam o rock com o rap, que tipo, aquela melancolia do rock que sempre me atraiu muito, com, sei lá, uma... um jeito de falar, um jeito de se expressar muito único que o rap tem, sabe? E misturando todas essas duas coisas, tipo, essas são as principais características do meu estilo, sabe? Forma o meu estilo e... então eu acabei me identificando muito. O rap tem uma... até o rap do Racionais, que é uma coisa mais agressiva, assim, tem uma beleza artística que, tipo, é muito bonito, sabe? Eu sei que com certeza tem um pessoal do underground que deve falar umas coisas de mim, de tipo, assim, ah, esse rap melódico aí, o que tá acontecendo? Melódico não, meio melancólico aí e tal. Só que o público tem assentado muito bem, principalmente o público jovem, que se identifica muito com meus sentimentos, então acho que não teve tempo pra eles prestar atenção nisso quando eu já tava falando sobre tudo que eles estavam sentindo, sabe? Há dois anos e pouco atrás eu era só um moleque fazendo música no quarto, como qualquer um desses que tá fazendo música no quarto, que tem a mesma capacidade de chegar onde eu cheguei, e agora as pessoas escutam muito minhas músicas, falam de mim, então, tipo, eu não sei, por muitos momentos eu nem me caia a ficha de que isso tava sendo real, eu só sabia responder que só parecia um sonho, sabe? Cara, é muito doido, mas eu entendo muito o papel que eu tenho no meio disso, no meio de todos esses jovens que, a partir do momento que um deles, que eu sou um deles, tipo, tenha coragem de botar a cara pra cantar tudo o que sente, pra representar toda, literalmente, uma geração, o jeito que eles me veem, o jeito que eles encaram, tipo, às vezes, não sei se eles acham que eu sei demais das coisas, mas eu simplesmente falo sobre o que eu sinto, sabe? Mas eu vejo da importância que eles dão pra minha pessoa vindo me perguntar das coisas, só que eu sempre tento deixar o máximo claro que é importante a gente ter alguém pra conversar, é importante a gente falar sobre tudo que a gente sente, só que na maioria dos casos, quando a gente tá sofrendo um quadro muito profundo de depressão ou de tristeza, o máximo que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer é procurar ajuda e tentar achar nossa própria válvula de escape, sabe? Escapar daquele sentimento de algum jeito, distrair a nossa cabeça, sabe? Eu fico até meio assustado com o poder que a música tem, o poder que, sei lá, o universo, de certa forma, me deu pra que eu faça isso com as pessoas, porque isso é uma missão muito grande, muito bonita, mas eu dou muito valor nisso, sabe? Fim do dia é uma música, eu ia falar pertencimento, mas é mais sobre pertencimento, é uma música sobre permanecimento, sabe? Eu tava lendo esses dias, inclusive, eu até postei no Twitter, sobre ser muito importante a gente falar a língua de quem a gente ama, sabe? Porque mesmo que a gente ame muito uma pessoa, ela foi criada, tipo, acostumada a demonstrar afeto de um jeito, a fazer as coisas de um jeito, então a gente tem que tomar decisão a partir do momento que passa aquele estado de paixão, que é um estado enfervescente do ser humano, de tipo, eu preciso estar com essa pessoa, eu preciso fazer tudo por essa pessoa, sabe? A partir do momento que aquele sentimento inicial passa, que é, muitos filósofos diriam que é uma doença do amor, isso para de ser, tipo, involuntário na nossa cabeça e o amor se torna uma escolha. Amar é escolher permanecer com uma pessoa, escolher trilhar um caminho, não simplesmente, tipo assim, ah, tipo, isso não deu errado, a gente não combina nesse aspecto, eu vou simplesmente desistir e não quero mais relacionar com essa pessoa. Então, acho que fim do dia é basicamente sobre isso, sobre permanecer. A partir do momento que você é colocado numa rede de, tipo, num estilo de sociedade em que, por exemplo assim, existe o Tinder, que tipo assim, com dez cliques você acabou de recusar dez pessoas ao mesmo tempo, sabe? Dez possibilidades de você ter um relacionamento, ou tipo, você acabou de aceitar dez pessoas ao mesmo tempo. São dez pessoas que podem, tipo, mudar a sua vida de certa forma. Então para para pensar, você coloca várias pessoas num cardápio e fala para essas pessoas escolherem. Escolhe o que você quer. Uma tem isso e isso e isso, outra tem isso e isso, outra tem isso e isso e isso e isso e isso e isso. As pessoas começam a tratar as outras como produtos e se sentir produtos porque elas simplesmente estão girando junto com essa engrenagem que se você não girar junto com ela você é amassado e se sente sozinho porque é assim que o mundo está hoje, sabe? Muito desse, tipo, dessa solidão que as pessoas têm sentido, dessa falta de afeto real, sabe? Que as pessoas têm sentido é em decorrer de todas as informações chegarem e irem embora da gente muito fácil e a gente não saber valorizar realmente que atrás daquela informação existe uma pessoa, sabe? Eu acho muito importante a gente ter esse senso, é por isso mesmo que eu gosto muito de falar sobre esse sentimento e pontuar para as pessoas na música que eles não estão sozinhos porque isso de a gente ser tratado como objeto faz muito com que a gente se sinta só mais um no meio de um mar de coisas que estão sendo descartadas e aprovadas a todo momento, sabe? A gente acabou de participar do projeto Descubra Mais no Spotify que ele divulgou o meio dos Sete Songs que é uma coisa nova que, tipo assim, ninguém tinha pontuado esse gênero mesmo, sabe? Era uma coisa meio informal ainda, assim, não informal porque tem muita gente fazendo, o gênero já cresceu muito, sabe? Mas eu não tinha visto nenhuma plataforma realmente dando a devida atenção para isso do jeito que começaram a dar. E aí a partir disso a gente está lançando uns singles, umas musiquinhas tristes aí para todo mundo sofrer e também a gente está lançando um acústico das minhas músicas, a gente vai lançar um acústico de Silvio Sol Não Voltar Amanhã e de Por Que Tu Não Volta e de Pra Onde Eu Vou, que é uma música do álbum, o resto são músicas que a gente já tinha lançado que vão sair em outros canais que não são no meu, mas que ainda vão rolar esse ano de lançamento. E aí?